E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Starbound, bem galera, o último episódio a gente chegou aqui nesse posto avançado espacial, nossa aqui tem uns bagulho que dá para preparar, humm, interessante, trigo e comida, aprendeu a criar meat steel, nossa, olha o tanto de coisa que dá para fazer aqui, chocolate, olha o lixo, dá para fazer chocolate com um cacau, faz todo sentido, beleza, construí um monte de comida, muito bom, então a gente vai voltar para a nave, dá para voltar por aqui, ok, vamos voltar para a nave, que eu preciso de ir naquela mina que o cara me falou para pegar os bagulho, minha nave ainda está toda fodida, Tá, propulsores, missão, instalação, eliminação, eritios, essa instalação é a fonte central de eritios cristos, tá, ah, eu posso ir para lá, muito bom, eu não preciso de andar com a minha nave para ir para lá, será que é um asteroide ou será que é no planeta, eu não sei, não sei, só sei que a gente precisa pegar os cristal para o cara, quanto é 20, né, 20 cristal, é um, é, é um asteroide pelo jeito, Tá, 20 eritios cristal, ok, é, a mina abandonada pelo jeito, né, todas as leituras de vida emanam de uma grande profundidade abaixo da superfície, as leituras são difíceis de definir, parabéns antecipadamente por sua coragem, eita porra, tá, então tem tretas aqui, né, Pelo jeito, na superfície não deve ter porra nenhuma, mas eu vou dar uma olhada mesmo assim, porque eu sou muito curioso, Não dá para pegar aqui coisas? Não, não dá, É, não dá mesmo, que pena, que pena, não é mesmo Mano, eu acho, eu estou com a impressão que eu não vou achar porra nenhuma mesmo aqui, viu, mas está diminuindo, vocês estão vendo, light, enfim, vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante, tá, eu cortei o vídeo que eu pensei que ia demorar, mas não, a gente tem tipo uma barreira invisível mesmo, uma barreira invisível, então vou voltar, né, Tá, ok, eu fui do outro lado também, tem o aparelho invisível, realmente não tem muito o que fazer, né, Enfim, vamos lá, dá para me sair ligando aqui os computadores que ligam luzes também, né, pode ser interessante, parece que eu bloqueei e fui iniciado, você deve localizar o disjuntor, para restaurar a energia total, ok, o que porra é essa, lunar base bank, lunar base bank, what the fuck, Será que eu só clico aqui e aprendo? Ah, é, não aprendo a fazer o bagulho, o bagulho que cura, tá, existe alguma merda por aqui, isso o jogo já me avisou, agora, aonde está essa merda? Foi o que fez A base ser abandonada, né Eita, pô, nossa, que susto Eu cliquei duas vezes ali sem querer, para frente o bagulho Foi, ah, tá, aqui tem treco Então, eu preciso de achar o disjuntor Tá bom que eu tenho esse gás aqui, né, que menina pra caralho Tá, tem alguma coisa aqui, não Aqui é um banheirinho Realmente, eu acho que tem porra nenhuma por aqui Não abre aqui, né Ah, mas tem passagem por cima É, aqui tem alguma coisa É isso Que bicho é esse, meu parça Tá Ah, não parece ser forte É, ali em cima eu acho que não tem muita coisa, não, é só o bicho que cai, meu Ah Dá pra ir de boa Se fosse isso aí, né Detectei ambas as assinaturas químicas da DNA humano Ah, eu não li o resto Tá, não tem como passar aqui Mano, toda hora eu vou ter que ficar ligando os bagulhos, será? Creio que sim Nossa, o pior é que eles tem meio que um ataque igual o meu, né Um ataque meio que de longa distância Mas o bom é que eles mantém distância E pra lança é bom o inimigo tá longe Porque ela não pega de perto Mas aí eles arrancam dano, viu? Esse bicho machuca O esquema é só esperar eles tirarem o primeiro ataque Porque aqueles atacam de longe e depois ir pra cima Tá, tem um bagulho aqui Então Capacete de minerador Ok É isso aqui? Acho que é isso aqui, não é? O metal Mas eu acho que eu não pego por aqui Eu acho que não tem como minerar ele Eu tenho que pegar ele em algum lugar Tá, eu vou esperar ele usar o bagulho Aí ele vem correndo Que nem um retardado Eu já fraguei a sua, moleque Senão vai me pegar de novo Acabou pegando Que coisa, né Esse aqui parece ser diferente Não é mesmo bosta Mesma merda Tem um cara aqui Eita porra Vou te salvar Ei Nesse ritmo eu estou querendo saber Se eu nunca vou sair dessa lua Tá, ok Estão tendo sobreviventes aqui Tem mais picareta Eita porra Mano, o bicho usa um martelão da porra Viado Que cara ali é mais forte que eu? Na moral Eu não posso vacilar não Eu não posso vacilar não O bicho está lá embaixo Não dá para usar nada Ih, eu acho que vocês vão morrer Acho que aqui Chega do outro lado Olha para você ver Caralho, mano O bicho é meu Que isso Esse cara é forte para caralho Como é que vocês não ganharam Essa porra Tá Que porra é essa? Lunar base lockers Ah Eu vou meio que destravando as coisas da base Da estação Para não fazer Da hora Tem mais coisa aqui Não Tem alguma coisa aqui Não deu É aqui Parece que eu só vou descendo E do outro lado eu acho que tem mais coisa Parece bem que aqui também Opa Oh, oh Space Helmet Tipo um capacete de astronauta Tá, peraí Deixa eu só Pegar isso aqui Porque eu preciso de aprender isso Exato Deixa eu descer aqui então, né Aqui não Aqui Deve que encontra no mesmo lugar, na verdade Ao menos parece Oh Meu Deus Morre Seu bosta Morra Tá Mano, há um tanto de bicho ali Eles voam Que porra é essa? Eita Para de tacar gosma Oh O bicho pega eu aqui Ah, então eu pego eles Tá, e tem um ali muito louco Vai Não chega perto de mim Nossa, se eu quase morri Quase Tem alguma coisa aqui Que porra é essa? Diretrizes da computação Letéia Diretrizes amingáveis da cooperação Enviadas para todos os seus empregados Tá, ok Vou pegar Buck club Ganhei um Conquista Acho que é só isso que tinha aqui Espera que ali em cima tem mais coisa Ah, moleque Não chega perto do Kratos Não, moleque Nossa Meu Deus É A minha lança ataca mais rápido Do que eles Com esse bagulho Que taca Sei lá Minha lança é mais rápida É a lança mais rápida do Herói Este Só espera eles pararem E ir para cima Inclusive, quanto dinheiro que eu estou? Dois mil Nossa, velho Pior que 30% é muita coisa Quando você morre Não é para perder É muita coisa Com certeza deve ter uma maneira de estocar Se eu não me engano Tem como eu meio que condensar os pixels Existe uma maneira de fazer isso Para armazenar eles Inventar com um Até agora eu não encontrei iridium Iridium, bagulho Ao menos parece Sai daqui Mano, é muita coisa Vem com isso aqui Ah Ah Oh Sai daqui É Eles Se esses bichinhos encurralarem Eles me matam Fácil Muito fácil Tá, eu vou usar aqui o meu pulinho Mais uma bandagem Um flare é uma bandagem Bandagem é um item muito bom Tá ali Não vai fazer muita coisa não É, eu voltei no lugar que eu estava O bicho que é lá embaixo Seu trouxa Seu trouxa Só morre, moleque É, tem uns que tem um design meio diferente Vai pra você ver Talvez seja o filme macho Não sei Tá, como é que eu passo aqui? Eu não sei Só que eu vou subir aqui Não É, tá bem linear na verdade, né Dá pra ver Tipo, não existe muita Pra onde eu ir Eu não tenho muita opção Para de correr, cara Deixa eu te matar rápido Pra acabar com o seu sofrimento Sua dor e sofrimento Oh, meu Deus Tá, tem uns Olha, tem cara aqui também Pra trás Calma, cara Calma Sou amiguinho E eu sou fortinho Uma cadeira Eita porra Não sei se eu estou sucindo Se eu estou sucando Engasgando Tá, tem alguma coisa voltando aqui pra cima Não sei se vocês lembram Mas lá em cima tinha duas Dois pontos, né Que eu podia seguir Tô achando que isso aqui Deve ser um deles É É bem Ao menos parece, né Aqui é a saída Só tenho certeza Tá, então vamos lá Mano, essa missão é muito grande Esses quests são grandes Uma coisa aqui em cima Oh Tem Mano, por isso que é bom explorar Tá vendo Fora de comunicação Falha na comunicação Ok É tipo a história, né Eu acho que é meio que contando O que aconteceu aqui Não me interessa muito Eu sei que a coisa já tá ruim Dá leituras E tiram 94 raid Vocês têm perigo Seu nível de perigo atualmente É de 14,607 mortes Desculpe pela inteligência artificial, querido Como é que ela tá conversando comigo, né Tipo pra matar a mente Mano do céu É o bicho Sai daqui Sai Mas ele não dá tanto dano Quanto os outros Olha para eles Contato prolongado com o eritius cristal Parece ter Destrut... Desnaturado Tá, então pelo jeito Esses aqui são humanos mesmo, né Só que tipo Mutado Esses sofreram mutação Doido Tá, tem uns carinha aqui Cheguei Yo Preciso de ajuda Tá Os bagulho de Minerador aqui Ah, vou pegar, mano Esse bagulho vai na nota Alguns de nós foram ajudar os níveis mais baixos Mas eles não voltaram A gente tem treta, hein Então você é o nosso reforço Espero que você saiba o que você tá fazendo Grande merda, né Que merda de reforço Vambora Um abriu aqui, beleza Desce mais, velho Meu Deus O bagulho só desce Nossa, mais um desse Sai, cara Só sai O bom que o veneno ignora totalmente A armadura do inimigo Ele tá dando tipo Completo Isso é bom Oh Tá, um backpack E bloqueio de emergência Mano, é muita coisa que tem Será que dá pra mim ler essas coisas? Ah, dá pra ler Olha só Códice já conhecido Códice adicionado Tá, então meio que tem uma história, né Eu vou até ler isso aqui, mano Eu vou ler e depois eu falo pra vocês O que rolou Tá, então pelo que eu sei aqui Pelo que tá aparecendo, galera Tipo, a empresa meio que abandonou os caras aqui, mano Tá ligado? Filha da putagem mesmo Então, tipo assim Os caras tão, tipo Sem nada aqui, velho Tipo, ninguém veio ajudar eles Nem porra nenhuma Eles tão literalmente por conta própria A empresa, tipo Só fechou a mina e já era Tá ligado? Não veio ajudar eles Simples assim Falou que ia mandar carta pra família e tudo mais E sumiu Pise, pise Tá Tem um bagulhinho ali meio estranho Inclusive eu ganhei um backpack, né Space backpack Ah, que... Ah, vai me ajudar a respirar E outras coisas Isso não acontece Ah, ele destina a ajudar, né Mas não acontece Porque essas daqui é só de enfeite, na real Boa! 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 Charutos! Boa, moleque Nossa, você joga demais Você tá doido, mano Você tá doido Você é o bichão, mano Você é o bichão, cara O bichão Perdeu 30% da porra dos seus pixels De novo Parabéns Você brilhou Parabéns Tô falando que eu não sei jogar jogo de plataforma Cara, vocês não acreditam não, né Dá pra subir aqui Não dá pra subir aqui Hum É, não dá nem pra minerar, velho Olha que bosta Inclusive eu não melhorei ainda o meu negocinho Não vou melhorar pra enquanto não, tá Leituras atingiram 101 heads O nível de perigo é bem grande Não sei disso Silêncio, você não está ajudando Tá, a velhinha tá mandando a inteligência Fica a cala do tempo todo Que porra é essa? O bagulho meio que me empurrou pra dentro Aham, aham Tá, armas convencionais tem 0% de chance de te matar De danificar o elixir os cristos Você está convidado a elaborar um novo imediato Como assim, parceiro? E como que eu faço isso? Eu não sei Aham Nossa, começou a sair bicho Parabéns Tá, eu liguei um monte de chave Mas eu não sei pra que que serve Tá, peraí Tem alguma coisa aqui embaixo? Não Ah, aqui ó Aqui, aqui, aqui Ah Não, tudo está esclarecido agora É só eu ligar essa chave E usar o bagulho, mano Inclusive ele dá dano nos próprios carinhas Ah, foda-se Eu vou ter que passar aqui Ai Ai, fodeu Mano, o pior é que não tem como eu correr, tá ligado? Oh, meu Deus Vamos, 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 vamos Não, vamos Toma essa, seu otário Mano, eu já vou Já vou subir aqui que nem um louco Puta merda É, agora eu acho que eu morro Se eu for Que nem um louco pra cima Ah, beleza Tá, ok, parou aqui Pelo amor de Deus, mano Só vai, mano Só confia no pai Só confia Matei Mano, que treca estranha É um cristal gigante Ah, surgiu um carinha Eu sobrevivi Você me salvou Oh, obrigado Ah, um pra um na frente Você deve brigar as coisas dentro dele Muito obrigado Eu não sei nem que arma é aquela ali que eu usei Mas eu usei Né, ok Eu venci Isso é o que importa Eu Venci Sou o vencedor Tá, horror de Erchus Diário de um mineiro Empregado Da Lefeia Preso com horror Hum, mais um documento Pra gente ler, né Aparentemente Tá cheio Meu inventário Isso mesmo? Exatamente Tá, dá pra me jogar Essas cartas Foras Foras, né Nossa Puta merda Isso é uma coisa que eu quero ter Essa arma é uma coisa que eu quero ter Com certeza Tá um tambor Nossa Três mil que custa isso, véi Então eu vou ter que tirar essas cartas Um escudo Que é muito bom, parece Diamante, obviamente Só pra Né, variar E pixel Beleza Ah Ah É aqui que eu pego esses cristais Então Peguei os 20? Retorna o Capitão Staser Sim Eu acho que eu peguei Volteiro ao posto avançado Entregue essa porra pra ele Pra ele recuperar minha nave Finalmente O loading é tipo esse raio, né É uma maneira legal De fazer um loading Tá, eu tô no meio do vácuo Flutuando Beleza Voltou Ó, essa loja abriu Ela não tava aberta Hum Dá pra comprar teleporte Muito bom Dá pra comprar teleportes aqui então Tá Isso vai ser útil Recompensa Howard Bag Perfeito Esses irão servir Vamos concentrar essa nave agora mesmo Reparando o motor FTL Vai lá, carinha Eita Parabéns Isso aí Desperdiça Eu acho que É isso aí, né Acabou? Falar com o Stare No Ark Stare Bright É, a mulherzinha, né Vamos falar com ela Ai, meu Deus Tô usando esse trem aqui só pra Ir mais rápido Só vai, moleque Retornando Vamos lá Gamefm, o que você tem que falar? Isso não foi uma tarefa fácil Bem feito, querido Agora que a sua nave está impedindo o funcionamento Podemos conversar a tarefa em questão Tá ok Mais uma missão Antes de você partir Eu vou te ensinar como acessar O modo de escaneamento No seu manipulador de matéria Há muito a ser aprendido sobre ele E o posto avançado não é exceção Pressione N Para equipar o escaneador As principais áreas de interesse aparecerão em verde Me aviso como foi Um portal majestoso Como nada que eu já encontrei antes Quem criou essa maravilha? E o que? Aqui está do outro lado Oh, que da hora, mano Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá Próximo episódio A gente vai fazer essas missõezinhas E continuar fazendo Depois eu volto Para a terra firme, né A gente já está aqui Já tem dois episódios Enfim, cara Muito da hora Umas quests muito massa E eu ainda tenho que melhorar Meu manipulador de matéria também Testar como é que vai ser Enfim Vamos ver a esse vídeo aqui Muito obrigado a todo mundo Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like A sua surpresa Se você também te curtir Compartilhe esse vídeo Na página do Facebook O canal está na descrição E é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui